As estradas da região estão na rota dos traficantes de drogas, o que deixa as autoridades em alerta. Hoje um carro foi apreendido na rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba, com dezenas de tabletes de maconha escondidos na lataria. O carro com placas da cidade paulista de Maracatuba foi abordado no trecho urbano de Aracatuba, na rodovia Marechal Rondon. Ele já tinha viajado por mais de 700 quilômetros depois de sair de Pedro Rua Cabaleiro, no Paraguai, com destino ao interior de São Paulo. A parte de dentro do carro foi toda desmontada e os policiais encontraram 31 tabletes de maconha aprensada na lataria do veículo. O entorpecente estava escondido nas portas e também perto dos bancos. Este homem de 29 anos foi preso em flagrante. A polícia não quis divulgar o nome dele, mas contou que o suspeito está desempregado. Ele foi levado hoje à tarde para a cadeia de Penápolis.